Eu queria pentear o menino com os anjinhos de caracóis, mas ele quer cortar o cabelo porque é pescador e precisa de anzóis. Eu queria alcançar o menino com umas botinhas de cetim, mas agora é sapinho e moro nas águas do jardim. Eu queria dar ao menino uma casinha de arame e algodão, mas ele disse que não pode ser anjo, pois todos já sabem que ele é índio e leão. Este menino está sempre brincando, dizendo-me coisas assim, mas eu pensei que ele é um anjo escondido, um anjo que trouxe de mim.